Com esse povo de Deus e o seu reino demorou muito tempo Então, Deus forte, o Deus mais forte do que Davi Pai dos tempos futuros É o Deus, Jesus Cristo, que sintetiza também toda a profecia Toda a lei, ele é o príncipe da paz É o Messias, é o Manoel, é o Deus conosco Grande será o seu reino e a paz que dá o ar de perfil Sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado Então, tudo aquilo que se dizia que o povo de Israel ainda hoje espera Está tudo sintetizado em Jesus Cristo, o nosso Salvador O Conselheiro de Virata, o Deus forte, o Pai de todos os tempos E o príncipe da paz Segundo do Evangelho que nós ouvimos Muito também conhecido por todos nós É que São Lucas faz questão de dizer como é que essas coisas aconteceram E São Lucas, então, dá para nós algumas indicações que são históricas César Augusto, que era imperador, o decreto que de fato existiu E o recenseamento de toda a terra que de fato aconteceu Querido, que era como a Círia, também é fato, presente na história Todos deveriam se registrar na sua cidade natal Não poderiam registrar-se em outro lugar E que José, sendo ele da descendência de Davi Deveria se registrar com a sua família em Berlim e não em outro lugar Na Juleia, que não em outro lugar E foi com a sua esposa até aquela cidade que era grávida Porque eram obrigados a fazer o recenseamento A registrar-se, né, para serem contados Então, com toda a dificuldade da sua esposa grávida E já próximo de ter o seu filho Ele saiu para registrar-se, para cumprir o mandato civil Para registrar-se com a sua esposa E nessa ocasião, Maria sentiu a dor de parto E aí José teve que se virar Procurando um espaço mais ou menos adequado Para que o seu filho, o filho de Maria, o filho de Deus Pudesse vir a este mundo E assim de fato aconteceu No espaço pequeno, numa pequena manjedoura Nasceu o filho de Deus O Deus